Bandidos armados invadiram a empresa de transporte de valores Prossegur em Cidade do Leste, na fronteira do Paraguai com o Brasil. O assalto começou durante a madrugada, foi ali perto da ponte da Amizade e deixou a população em pânico. Nós vamos até Foz do Iguaçu com o repórter Erickson Rezende. Ele traz as informações sobre as investigações. Muito boa tarde para você, Erickson. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Evaristo. A polícia ainda não tem pistas dos assaltantes, mas acredita que muitos deles sejam brasileiros, porque durante todo o assalto, eles conversavam o tempo todo em português. O assalto foi a Prossegur, uma empresa multinacional com filiadas em vários países. Este já é considerado um dos maiores assaltos da fronteira pela polícia paraguaia. A Polícia Federal Brasileira reforçou a segurança aqui na fronteira. Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida durante a ação dos bandidos. A gente cruzou a ponte da Amizade, foi até a Cidade do Leste e agora mostra como tudo aconteceu. Tiros, carros em chamas e explosões. A madrugada foi de pânico em Cidade do Leste, no Paraguai, na fronteira com o Brasil. De acordo com as testemunhas, eram dezenas de assaltantes. Eles estavam armados com fuzis, metralhadoras e granadas. A quadrilha explodiu a entrada da empresa de transporte de valores, invadiu o local e levou o dinheiro. O grupo fugiu em vários carros e espalhou pequenos pedaços de ferro para furar pneus. A ação dos bandidos durou cerca de três horas. Um policial que estava em serviço neste carro em frente à empresa foi assassinado pelos bandidos. No começo da manhã, a polícia paraguaia informou que foram roubados cerca de 40 milhões de dólares, mais de 120 milhões de reais. Depois, disse que não é possível dizer o valor exato. É impossível ainda dar uma cifra exata. Durante o assalto, parte da quadrilha colocou fogo em 13 carros em várias regiões de Cidade do Leste para despistar a polícia. O carro deste rapaz foi usado para impedir a passagem nesta rua, perto da transportadora. Eles só falavam, desce do carro e vaza daqui. Só isso. Eles estavam com um armamento muito pesado mesmo. Dentro da empresa, a polícia ainda encontrou cinco explosivos que não tinham sido detonados pelos ladrões. Na fuga, em direção à região norte do Paraguai, que também faz fronteira com o Brasil, os bandidos abandonaram cinco veículos blindados. Depois de comprovar que alguns carros usados pela quadrilha tinham placas do Brasil e de ouvir algumas testemunhas, a polícia suspeita que a quadrilha seja brasileira. Como falavam em português e não em portunhol, então pode se tratar de um grupo brasileiro, diz o chefe do departamento de investigação. As explosões danificaram esta casa, vizinha à transportadora. O casal de idosos que mora aqui se escondeu debaixo da cama. Todas as detonações das poderosas armas que tinham atingiram a minha casa. E você viu como ficou. Eu e minha esposa estávamos sozinhos, disse Alejandro. A empresa ProSegur ainda não se pronunciou sobre o assalto no Paraguai.